Tudo bem pessoal? Aqui ó, Fuscão 72, com muitas peças originais, em breve a venda no canal, hein? Dá um like para ajudar a gente aí que o carro é bem bacana, hein? Vamos lá! Pessoal, eu falei que esse carro vai estar em breve a venda no canal, porque eu acabei de pegar o carro e como é um carro com muito potencial, eu vou acertar alguns detalhes, tá? Esse carro, ele tem muitas peças originais de fábrica, ele é um Fuscão 72, bem bonito assim, se você olhar, parece que o carro está pronto, mas ele tem uns defeitos. Então, eu prefiro mostrar primeiro um carro que tem potencial para ficar lindo e depois mostrar o carro pronto. Eu não vou botar preço nesse carro por enquanto, porque eu não sei como ele vai ficar e também não sei quanto eu vou gastar. Fica caro, né? Peça de Fusca não é barato não, então vamos ver o que a gente vai conseguir, mas ele provavelmente vai ficar muito bonito. Ele já tem uma pintura nova, relativamente nova, segundo o ex-proprietário, ele foi feito aí cerca de um ano e meio atrás e também foi trocado o assoalho e as caixas de ar. Então, essa parte já está pronta. Só que a pintura, ela tem uns defeitinhos, na verdade não é nem a pintura, tem uns amassadinhos, né? Principalmente nessa porta aqui, não sei se vai dar para ver no vídeo, mas ela tem uns pequenos amassados, né? Então, a gente vai fazer um martelinho, a gente vai alinhar todas as peças da carroceria do carro, né? Parece que o pessoal monta, mas não monta com muito cuidado. Então, isso é uma coisa até relativamente fácil de fazer, mas às vezes a pessoa não tem o capricho de fazer. Esse carro, ele tem os faróis Arteb Rela, olha que legal, que a gente vai desmontar esses faróis aqui para limpar, os dois, né? Olha, as lâminas são originais de fábrica, Volkswagen mesmo. Ela é mais grossa aqui, né? É mais grossa, não é? É mais larga, né? E é bem grosso, essa lâmina aqui é bem grossa, tá? Ela tem algumas ondulações, pouca coisa, que eu acho que dá para melhorar. E o cromo dela está perfeito. Então, vai ter só que limpar a parte de dentro, né? Ó, está um pouquinho enferrujado, mas é superficial. Está fácil de fazer. E mais? Os frisos de acabamento são muito bonitos do carro, uma coisa que a gente não vai precisar mexer. Esses piscas, eu não sei se é original, ele está com cara de original, mas eu acho que eu vou ter que desmontar para ver. Olha aqui, ó. Todos os frisos e as borrachas estão em excelente estado. Ele tem todos os vidros originais, exceto esse para-brisa que foi trocado, é degradê. Até aqui, o esguicho aqui é original, esse cinzinho aqui é original. Os estribos também estão ótimos. Olha os vidros, ó. Todos originais de fábrica. Aqui também, ó. E esses dois também. Eu não mostrei o quebra-vento do outro lado, mas ele é também. Essa lâmina aqui é original. Também, né? Não sei se vai aparecer, eu vou tentar ver. Esse aqui dá para ver o logo Volkswagen. Vamos ver se ele aparece aqui. É, não sei se vai aparecer aí, tá? Então, o motor também está muito bom. No padrão original, né? Ainda tem dínamo, mas está carregando perfeito. Esse carro, ele é muito bom de andar. Ele não tem barulho na suspensão, o câmbio não ronca, com a embreagem boa. Então, o dono cuidava mais da parte mecânica, né? Então, na verdade, a gente vai ter que arrumar mais a parte estética do carro. Apesar que os freios, eu vou ter que fazer uma revisão. Essa roda aqui, ela está meia suja de óleo, né? Pode ser o cilindro de roda ou o retentor do câmbio, né? Do rolamento do câmbio. Então, é mais uma estética, né? A gente vai trocar algumas peças, vai fazer um polimento técnico, e fazer esses martelinhos para deixar o carro bonito, né? Por dentro, ele não tem o forro original de fábrica, eu vou trocar isso aqui, esse forro das portas, né? Eu vou colocar aquele que tem um detalhe de jacarandá. Os bancos do carro são originais ainda, embora com alguns defeitos. Aqui eu vou tentar melhorar isso aqui. Eu acho que não vale a pena trocar, dá para melhorar esse banco, assim como o outro, né? Apesar que já foi trocado essa parte aqui, ó. Isso aqui já foi trocado, né? Dos dois bancos. Mas o banco traseiro, ele ainda está em ótimo estado. Ele tem os cintos originais de fábrica. Aquelas laterais, as laterais traseiras, são originais. Tanto aquela lá, do lado do passageiro, quanto do lado do motorista. O forro de teto foi feito, está no padrão original, está muito bonito. mas ele falta algumas peças de acabamento, né? Está faltando o PQP lá do outro lado, está faltando um acabamento ali do vidro basculante, que a gente vai colocar. E ele tem o volante original, e ainda tem a capa de jacarandá original, embora com problemas. Mas eu acho que não vale a pena arrumar. Ó, tem problema aqui, tem um rachado aqui também. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí. Aqui também, ó. Agora melhorou. Então, eu acho que eu vou tentar só melhorar isso aqui, pintar essas partes pretas, né? Para dar um aspecto melhor. Esse velocímetro que está com problema, ele está travado aí nos 50 por hora, né? E pelo que eu vi, é uma coisa que é meio ruim, meio difícil de arrumar, né? Então, eu vou ter que providenciar um velocímetro igual a esse aqui. E, aliás, se alguém tiver um para vender, pode entrar em contato aí. Vou deixar meu contato aí na descrição do vídeo. E está faltando um acabamentinho preto, né? Vai um acabamento preto todinho aqui, né? Que a gente vai colocar também. Então, eu acho que vai ficar bem bonito esse carro. Para quem gosta de carro original, né? Embora com alguns problemas, que não vai ficar perfeito o interior, né? Mas o carro vai ficar bem bacana, né? Aí, ó. Ele não tem as lanternas originais. Eu acho que dá para conseguir coisa melhor aqui. Eu acho meio feio essa aqui. Não é de boa qualidade. Tem umas de acrílico melhores. Então, eu vou ver se eu consigo isso aí. Mas, no geral, aí, o carro é bem bonito. Então, é isso, pessoal. Eu vou começar aqui. Vou levar para o Rogério fazer esse serviço, né? De alinhamento da carroceria. Um martelinho. Nessa porta também tem. Agora que eu estou vendo. Vai ter que fazer também. E depois, a gente manda fazer uma higienização completa. Um polimento técnico. E por aí vai. E troca as pecinhas, o acabamento. Deixa ele bem bonito. É um carro que vale a pena. Tem potencial. ele vai ficar lindo. Então, é isso, pessoal. Não tem preço por enquanto. A gente vai ter que ver como vai fazer e como que ele vai ficar. Queria mais mostrar o antes e o depois para vocês, tá bom? Obrigado, hein?